Vai dando peixe e pedra por enquanto E a bola vem trabalhada pela equipe do São José de Ribamar com o Diquinho Chamou, recuou pra Laerte Recomeça o goleirão da equipe do Peixe e Pedra Já dá o tapa na frente Esticando o passo no ataque, o cavaleou Pepe A bola vai tirada pela zaga, sobrando no meio de campo O time do Imperatriz adianta Conexão do jogador da direita pra Cezinha Cezinha deu tapa, viajou, sacudiu Soco do goleiro O árbitro já tinha parado, marcou Ele tá marcando falta Contra o Imperatriz, hein Alex Esse agora é jogada pelo lado direito A bola cruzada ali Pelo Hudson Na grande área, marca do pênalti De novo ali procurando o Giva Que mais uma vez dividiu com o goleiro Trocou com o goleiro ali, o Juiz marcou falta, realmente falta No placar Imperatriz 0, São José 0, em nome de Caninha Tropical Agora tem um detalhe, Sérgio Esses cruzamentos do Imperatriz Ele, os laterais tem que cruzar tirando do goleiro Porque vai ser essa repetição até o término da partida Tocou no goleiro, ele cai É dois minutos pra levantar Ora, o camarada tem três gols de diferença Qual é a pressa que ele tem? E os laterais só tem cruzado em cima do goleiro Dentro da pequena área mesmo Então o atacante choca com o goleiro Às vezes só dá um sopro, um susto Ele cai dois minutos pra levantar Tira essa bola do goleiro É, não pode repetir, né? Tá repetindo várias vezes a mesma jogada Como disse o Itamar Alves E o cavalo desce Com o Odisson, o Cezinha por ali Ajeitou, preparou na grande área Entra tirando o Anderson Mete a cabeça na bola O zagueirão do time do São José E a bola sai E lance pra equipe do Imperatriz Marco falta É, isso que o São José quer Engrena a bola pra Giva Giva azeito Onde dispara a Giva Pega o goleiro e espalma A bola vai fora Pela chegada do time do Imperatriz Valeu, Alex Barboza Contra-ataque rápido do Imperatriz Pelo lado direito O Odisson tocou a bola pra Tiaguinho Que de primeira tocou pra Giva Que saiu na frente do goleiro Laete Com um chute rasteiro e forte Com a perna direita O goleiro Laete fez uma grande defesa Colocando para escanteio E no escanteio Vem o jogador Número 10 Boca rimbou no Breno E ganha escanteio O manual, hein? Escanteio, né? Lateral, lateral Lateral pra equipe do Imperatriz A bola pro time Cavalho Vem ali o Odisson pra reposição Lá do direito de campo de ataque Vem o Odisson pra bola Na cobrança do lateral Levantou ali De logo a distância Dispara Vai à esquerda do Laete A bola do jogador do Cavalho Desenha alguém Vai ter escanteio, hein, Alex? Isso desviou no chute de fora ali Do jogador Lucas Campos Número 7 A bola desviou No jogador número 4 Anderson Indo pra escanteio Vinícius Machado Vem pra cobrança O goleiro Laete tava ali Fazendo aquele migué, né? Também ali Já tá merecendo cartão amarelo Inclusive o Laete, viu? Bola na área Giva Giva na cabeçada Tá na malha GOL IMPERA 3 IMPERA 3 IMPERA 3 Tem gol Cavalinho no freio Tem gol Cavalinho no freio Giva Atacante Desviou A bola foi na malha Depois do escanteio A bola foi na malha Do Laete Cavalinho na frente Do marcador No freio Epifânio Camisa 9 Vigiva Era um jogado Onze minutos Onze minutos Para o primeiro tempo Cavalo Mostra o cartão de visita Pro time do São José E agora dou placar Pra você no freio Epifânio IMPERA 3 Cavalo de aço tem um São José Deixe pedra zero No caldeirão do freio Cavalo é rei Vamos com o registro do gol O registro do gol O repórter Alex Barbosa O lance é seu Cruzamento no escanteio De lateral Woodson Cruzou a bola ali Pro jogador No primeiro pau Pro jogador Giva Pode dar a bola nele Que ele faz o gol De cabeça Jogado que o Imperatriz Tem buscado durante esse jogo E agora deu certo Bola cruzada na cabeça De Giva No primeiro Tá começando pra cima Itamar Uma vez o da verdade Você falava que o gol O primeiro poderia vir Tinha que vir até 15 minutos Exatamente Veio aos 11 minutos E você também lembrado Eu falei que o Imperatriz Teria que fazer um gol Dentro dos 15 minutos Para estar no jogo Aos 10 minutos O próprio Giva Perdeu um gol Cara a cara Com o goleiro Chutou forte Mas chutou em cima É onde o Romário Dizia que não é força É jeito Colocava Tinha matado aos 10 Aos 12 Cobrança de escanteio O Giva Sobe E o goleiro falhou Espalhou Espalmou pra dentro O goleiro que já está Merecendo um cartão amarelo O Imperatriz Seu campo Domina o meu campo Do São José de Ribamar O São José não veio pra jogar O São José veio pra fizer o galo E se o Imperatriz Fizer o segundo gol Sérgio Ainda neste primeiro tempo Tem jogo Eu digo a você Que o Imperatriz passa Sérgio Itamar Sim, obrigado Só me desculpa aqui também Não é cantina É caninha tropical Que eu falei Caninha tropical certo Tranquilo Só pra lembrar Os nossos ouvintes E amigos que estão nos acompanhando O Imperatriz perdeu O primeiro jogo De 4 a 1 3 gols de diferença Vai pros pênaltis Então o Imperatriz Tem que ganhar De 4 gols de diferença Pra se classificar Diretamente Ah, então 3 de diferença Vai pra pênaltis Exatamente Exatamente Isso E tá 1 a 0 Claro que a missão Continua sendo complicada Mas Aquela luzinha No final do túnel O placar é 4 a 2 No geral Exatamente Exatamente Você de rádio ligado No som da Rádio Açaí FM Alô galera Pela Rádio Açaí FM O som de qualidade A galera Prefere curtir o futebol No som da aça Direto do Frank Epifânio Da badia Tá 1 a 0 Pro Carvalho de Aço Gol do Giva E ele marca mesmo Boa média Boa média Do Giva Que fez falta No jogo passado Olha o São José O Peixe Pedra de bola Colocada na direita Da direção Olha o PP Vai ali Protegendo O defensor Da equipe Do Imperatriz Sai pro jogo Qualquer bola pra Lohan Jogados cravadinos Pela minha marcação Chegamos a 16 minutos Para o primeiro tempo Está no freio epifânio da badia Campeonato Baranese E no placar E no placar pra você Imperatriz Cavalo de Aço Tem um São José Peixe Pedra 0 Campeonato Baranese 15 horas e 56 minutos São 15 horas e 56 minutos Imperatriz O Portal da Amazônia Hora certa da Rádio Baçaí FM 87,7 Futebol pra frente Valevalentes Com mais emoção Pra você Sérgio Rodrigues Com você no coração É o cavalo de aço 1 a 0 do placar 1 a 0 do placar Em nome de Arroz Engenho Representantes Valdir e o Títano A comercial Sales do Mercadinho Com a gente O arroz Da família Maranense Rede muito mais Olha a falta Pro time do São José Sei que é perigo Cleo na bola O Alex Isso Falta de perigosa Pelo lado direito No ataque do São José Vem o número 10 Do Cleo na bola Número 8 Ele na bola parada Ele pega bem na bola Colocou Desenhou ali o Carlão A bola vai fora Escanteia Pro time do Peixe Pedra Essa bola alçada na área É um perigo Olha o frio na barriga Alex Barbosa Isso Cleo na bola parada É um perigo Ali pro time do São José Mais uma vez Bola cruzada ali No miolo Da zaga do Imperatriz Ali O jogador antes O rei de valor Colocou pro escanteio E lá vem o Cleo de novo Imperatriz 1 São José 0 Vem o Caninha Tropical Vai pra bola Cleo Sacudiu Olha o perigo Viajou a bola Pingou Tira a zaga Do cavalo de aço A bola sai novamente Em escanteio Após como bate fácil Na bola o Cleo Como tem uma facilidade De bater na bola No camisa 8 Do time do Peixe Pedra Ele vem novamente Pra cobrança Bate muito bem na bola E não é de hoje Jogador muito experiente O Cleo Colocou na grande área Tira a zaga Do cavalo de aço Agora foi com o Tomás Agora é ganho manual Manual Pra equipe Do Peixe Pedra Na esquerda Vem pro Breno Fazer a reposição Cleo deixando ali Pro Breno Tem que tomar cuidado Nessa bola Bola na área Principalmente colocada Pelo Cleo Que é o moço Da bola parada Do time do São José Rádio Açaí FM Colocando a galera Do campo do jogo O som do futebol Pra você A bola no ataque Do time do São José Vem trabalhando Tenta ganhar o escanteio Roba Tropical Vinho Cantina Tropical E vodka Stefanoff Sempre presente Nos melhores eventos Beba com moderação Olha o cavalo Vem ali com o Lucas Campos Ajeitou Preparou no gramado Chega pro desarme A equipe do Peixe Pedra Com o lateral Gustavo E rola pro Pro Giva Em posição De marcar Porque ele estava De frente Pro gol Infelizmente O chute Saiu mascado Não saiu forte Foi em cima Do goleiro Mas Grande oportunidade O Imperatriz Perde para Marcar o Segundo gol Vamos pro jogo Torcedor do Brasil Jogadores São José Reclamaram De um toque No lance Mas nada a ver A arbitragem Estava próximo E mandou Segue a partida Segue a bola Rolando no freio Epifânio A bola vem Trabalhada com o Lucas Campos Ele para Vai pro toque Ele mora Distribuindo pra quem? Pra o Cezinha Chega pra fazer o corte Ali o Anderson Pelo time do São José Bate Rebate Sobrando no meio de campo Carlão morna em cima Vem trabalhando A joguna Pela equipe do Peixe Pedra Passa pelo baracador Dá o bote Por ali o Woodson A bola vem saindo A bola vem saindo ali Não Saiu o árbitro Marca Lança e falta Marca o falta Pro time do Imperatriz Falta pra equipe Do Cavalho Já está sentindo ali O zagueiro Parece que é o Xandão Xandão no chão É 1 a 0 Para a equipe do Imperatriz Torcedor do Brasil 1 a 0 Para a equipe Cavalina Vamos Qual é a emoção Aqui Olha a bola A gente Colocando pra você Ponto elétrico Materiais elétricos Para baixa e alta Atenção Materiais Residencial Comercial Predial Industrial Ponto elétrico Ponto de você Comprar Na avenida Getúlio Vargas 20 e 25 No centro O telefone 3525 69 e 16 E 3524 59 e 75 Alô Jairam Adelmo E o Celso No ponto elétrico Parece que não vai dar mais Pro Xandão Né Alex Barbosa Isso O jogador Hudson Lateral direito Número 2 De Imperatriz Tá sinalizando Pro banco de reservas Do time Pedindo A substituição Fazendo aquele Sinal característico De substituição Do jogador Vamos aguardar Aqui pra ver O desenrolar Mas preocupa O jogador Xandão Ali no atendimento O interessante É que ele Fez a falta O jogador Do São José Domina a bola Ele vem por trás E Aquele lance Tradicional Do zagueirão O zagueiro Zagueiro Que é o Xandão Toca por debaixo E por azar Parece que foi na hora Que o atacante Do São José Levanta a perna E pega na canela Dele O joelho O lance foi rápido Não houve replay E infelizmente O Xandão caiu E não levantou mais Levou a pior E olha que é um É uma massa bruta Né o crioulo Você se machucar Do nada Além de ter Cometido a própria falta Tá se levantando Ali agora Parece que vai continuar No jogo Tá fazendo a cara feia Ali Tomando a água Aquela água milagrosa Já jogaram na perna Dele também Segue o jogo E uma paralisação A parada técnica A parada técnica Porque ninguém é de ferro Né Quarenta graus Não é pra E o E o volante Carlão Carlão ali Questionando alguma coisa Com o arbitragem Arbitragem até o presente momento Não tem Eu tô só achando Que o goleiro Tá cozendo o galo demais E o arbitragem Já poderia ter Dado um choque nele É Através de um amarelo É pra poder O sinal de alerta Né Pro goleirão Da equipe do Peixe Pedra Estádio Freio Epifânio Da Badia Eu vou ser ligado No som da rádio Açaí FM Oitenta e sete vírgula sete Alô Hernando Timóteo Tossando pelo Cavalo de Aço Aí na coordenação Da rádio Açaí FM Alô galera Do grupo Só boleiros É componendo No som da açaí O futebol É emoção Tá um a zero Pro time do Imperatriz Estádio Freio Epifânio Da Badia Tem muita bola Pra rolar ainda Um a zero Importante Barcou o Cavalo Fechando aqui Esse primeiro tempo Quem sabe com o segundo gol Tudo pode acontecer Caia bem o segundo gol Mas não pode tomar gol Não pode tomar gol O time Cavalino Olha a bola Pra equipe do São José Vem pra reposição O lateral Breno Pra cobrança do lateral Pra equipe do Peixe Pedra Vem na cobrança Colocou A bola vem caindo Para o PP Ajeitou Quem que chega Pra fazer o corte No desarme Chega ali O Thiaguinho Dispara pra frente Buscava na colocação Pra o Cezinha A bola tirada Pelo zagueiro Foi o Cobol Volante Apareceu aí A bola acaba saindo Pela linda de lado Ganha manual Já cobrado Manual pro time do Imperatriz Colocação na frente Muito forte Sem problema Para a defensiva Da equipe Do Peixe Pedra Mas a bola tocou Em alguém Carvalho ganha escanteio E Alex Barbosa Não foi uma bola recuada Ali do jogador Número 6 Breno Tentou recuar Mas recuou errado Bola direto Pela linha de fundo Lá vem Vinícius Machado De novo Pra cobrança De escanteio Placar Hiperatriz 1 a 0 No São José Em nome de Caninha Tropical Vinícius Machado Deu tapa Sacudiu Tira a zaga Do time do Peixe Pedra Numa chegada Perigosa O Cavalo fica Com a bola dominada Ainda Vinícius Machado Trabalha Colocou Na infiltração Tirou a zaga Mais uma vez Do time do São José Com o Diquinho Cavalo Vai pra marcação Ali Com o Carlão Abre jogada Conexão pra Lucas Campos Silva Silva De vídeo Com o marcador A bola sobra Pra equipe do Imperatriz Sofre falta O jogador do São José O árbitro marca Lance pro time Cavalino Desviou ali O Lucas Campos Foi empurrado A arbitragem marca Aliás foi o Cezinha Que sofreu falta É falta pro time do Imperatriz Marcou o manual Só lateral Só lateral Que ele marcou Lohana cobrança Reposição Colocação na entrada Da grande área Tira a zaga Do time do Peixe Pedra Sobra com Carlão Na dividida Abre pra Cezinha Na direita